Olá, ouvintes! Hoje eu venho para falar um assunto diferente que poucas pessoas vão saber com relação à história da SISB, do próprio SENAI. Nós chegamos a lançar a ideia e funcionou por um tempo um centro de treinamento têxtil aqui na cidade, uma escola têxtil. Se nós acompanharmos lá a Sábato Roncini, depois ela sai, tem o posto de saúde, mais acima, por muitos anos, a sede da procuração da guarda Mirim. Guarda Mirim que teve a sua sede inicial na Avenida Tiradentes, onde hoje nós temos o velório Huberto Lira. E no tempo do prefeito Isaías Hermínio Romano, ele transfere então a guarda Mirim para o prédio do antigo centro têxtil e é construído então o velório municipal naquele local. E essa ideia do centro têxtil, o pessoal de Santa Márbara estiveram em Americana quando a inauguração lá e trouxeram a ideia para cá. José de Moraes Rego foi presidente da SISB e a prefeitura então constrói o prédio e ali é lançada a ideia. Funcionou por pouco tempo, mas é um marco dentro de nossa história. Em 14 de setembro de 73, foi em Americana inaugurado então o centro têxtil, que seria também com as mesmas funções que aqui em Santa Márbara. E a prefeitura também, os vereadores se reúnem e cedem o prédio incomodado para SISB e SENAI por cinco anos, embora a escola têxtil de Santa Márbara não tenha funcionado assim tanto tempo e foi desativada. Mas quando se fala em história de Santa Márbara, eu gostaria de contar todos esses pontinhos para que as pessoas saibam. A guarda Mirim atuou naquele prédio por muitos anos. Ela que começou então lá onde a Avenida Tiradentes, né? e depois veio então para cá. E justamente no prédio que tinha sido cedido para a escola têxtil. Eu espero que seja mais um pontinho de nossa história e você tenha tomado conhecimento. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri